Estou aqui em forma de situação, não me fotei a menção de questões de valor, questões de como ser presidente e mudar, presidente da república e mudar como lente sobre as forças armadas. Se o presidente fotei morrer os homens com a situação atual, a situação atual ele está tendo, está tendo, está tendo, está tendo, está tendo, está tendo com a situação E o humor, o humor é um problema. O presidente que o cara faz, é um violento. Então o presidente que o cara faz, mas se está dando violência. Se o que o presidente que o cara faz, é um problema que é um problema. Então, semaginante obrigado.